O Vale Inclou A ponte, o rio cantando O sol banhando a estourada Frases de amor Laura, um sorriso de criança Laura Nos cabelos uma flor Oh, Laura Como a linda vida Laura Como a grande lua Depois O adeus O lenço A estourada à distância O asfalto Que é do vale sempre em flor Laura Que é do teu sorriso Oh, Laura Que é do nosso amor Uma É a Uma 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 Laura, que é da rosa dos cabelos Laura, que é do Pai sempre em flor Oh, Laura, que é do teu sorriso Oh, Laura, que é do nosso amor Oh, Laura Oh, Laura, que é do nosso amor